Como fazer música em 5 minutos com Inteligência Artificial Primeiro passo Precisa ter um programa gratuito de Inteligência Artificial Abra qualquer navegador E escreva VoiceMod Texto ToSong Clica no link FreeTexto ToSong End Inteligência Artificial Music Generator by VoiceMod Clica no botão Gerar Música Gratuitamente Agora, tem que escolher o tipo de música Após selecionar qualquer uma, clica no botão próximo Agora, poderá selecionar o cantor Cada cantor tem um tipo de voz diferente Agora, tem que escrever a letra da música Dá pra achar facilmente no Google Após encontrar qualquer letra Terá que traduzir para o inglês Basta usar o tradutor do Google Para traduzir do português para o inglês Tem que traduzir a letra Porque o programa de Inteligência Artificial só funciona em inglês Depois de copiar e colar a letra, clica no botão Criar Música Agora, é só esperar o processamento O processamento poderá demorar ou não, dependendo do número de pessoas que estiverem na fila Enquanto isso, dá para aproveitar esse tempinho Para arrumar ou modificar o texto da letra Já que não dá para colocar a letra toda Será colocado seis frases por vez Após terminar o processamento Poderá clicar para escutar Dá para escutar Somente a voz Ou a voz junto com a música Veja que vai aparecendo as palavras Enquanto a voz canta Agora, escutar a voz junto com a música Dá para clicar no botão Download Para baixar o arquivo em MP3 ou em vídeo Depois de baixar, agora é só escutar Veja que já está pronta uma parte da música Agora, é só repetir o mesmo processo nas outras partes Até completar a música Enquanto espera processar outro trecho Abra qualquer programa de edição Para usar o arquivo Colocar o arquivo na linha do tempo E depois vai ajuntando as outras partes Até completar de montar certinho a música Até ficar completa Be careful with the Candy as a follow is a blue cable Caves are dead Flowers in a future Color arrangement Beautiful arrangement Made for you There is no love in SP Be careful with the Após ter todas as partes E ter editado tudo certinho There is no love in SP There is no love in SP A mystical Labyrinth Where graffiti Screens I can't describe Fit in a beautiful sentence From such as we Postcard Be careful with the Candy as a follow is a blue cable Caves are dead Flowers in a beautiful Color arrangement Color arrangement Beautiful arrangement Made for you There is no love in SP Basta renderizar Para finalizar a música Se quiser pode usar programas Para jogar efeitos na imagem Depois é só curtir There is no love in SP A mystical Labyrinth Where graffiti Screens I can't describe Fit in a beautiful sentence From such as we Postcard Be careful with the Candy as a follow is a blue cable Caves are dead Flowers in a future Color arrangement Beautiful arrangement Beautiful arrangement Made for you There is no love in SP The bars are full of Soul, soul and deeply Fibrates Planety excites Give me back My life And I drown in Your own sea of all No one goes to heaven Here there is No love in SP A mystical love Labyrinth Where graffiti Screams I can't describe It in a beautiful Sentence from such as we Postcard Be careful with the Candy as a follow is a bouquet Boquets are the flowers It's in a beautiful Arrangement Beautiful arrangement Arrangement Made for you There is no love in SP The bars are full Of soul, soul and deeply A soul, soul and deeply Fibrates Planety excites Give me back my life And I drown in it So see Upon No one goes to heaven Here You don't have to die to see God You don't have to suffer God Know what's best for you I meet two clouds In every rubble In every corner Give me a drink of life You don't have to Die to see God 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 Se você gostou do vídeo Deixa um like Sou o narrador virtual do DG Até mais